Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Atenção povo gaúcho e compatriotas dos demais estados brasileiros que por hora nos escutam. Está entrando no ar a Rádio da Legalidade. Não penso ao lado dos russos ou dos americanos. Eu penso ao lado do Brasil. Atenção e Legendas Pedro Negri Atenção e Legendas Pedro Negri Obrigado.